5. 7. 9. 12. 13. 13. 20. 20. 21. 21. 21. Tudo bom? Tá atrevida? O peruzinho também, não? Cara, isso aí nem vejo. Achei um baiano aqui, mas no melhor sentido. O que você faz? Melhor soltar pinha na cara aí? É isso mesmo. Cara, eu fui brigar por um bom chato. Mano, aí o cara me deu um que foi legal. Dá um zoom na carinha dele, Daniel. Eu tenho a proposta de acabar com o burro. Que? Beleza, por você? Não. Acabar com CINDERELLA BAIANA! Geraltinho. Cala a boca de titinho. Cala a boca de titinho. Cala a boca de titinho. Eles fuckiam a... Ai, que dói! Vai tirar a boca de titã, mano. Vai tirar a boca de titã. Poder passa a boca de titinho. Imagina, nada! Tu conhece a Isabel? Que Isabel? The family Bradley Dizem que Mortal não é Baiano Tô vendo que tem muitas Baianas aqui, mas não tem a camisa do Baby Baby do Baby do Biruleibe Leibe Tem baby look ali ó Quando eu for presidente, esse cara vai Dizem legal No meu governo, vai acabar o Passou merda No meu governo, vai acabar o No meu governo, vai acabar o No meu governo, eu vou pra Miami com o dinheiro de vocês RENOVE! 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 Nem saco tem Cheiro de boi, 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 ALEP! JORREEEE! 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 Oi, tiramos a minha bunda!